Diretamente do condomínio Bosque dos Bandeirantes 1 Fazendo aqui uma reforma no salão de festa Vamos entrevistar aqui o Negão Negão, é o engenheiro do PVC É o responsável aqui, o técnico responsável aqui pela... Não é o nome da empresa Não é o nome da empresa É o nome da empresa, meu patrão O nome dele é Negão, ou tem o nome? Mavercon Vai para o YouTube, viu? Produzindo PVC para maior conforto e comodidade Produzindo PVC ou instalando? Instalando PVC para o conforto e comodidade do cliente Instalando PVC e luminárias Qual é o telefone? E tudo para a sua construção Qual é o telefone aí, meu patrão? Qual é o telefone aí? Qual é o telefone da firma? É 88 Olha, direita, tem que passar na índice aqui Vamos conversar aqui com o responsável aqui pela Movicon Diga o telefone da firma aí, meu patrão É 8832 3733 Tudo para a construção E aí E aí E aí